E no estado de São Paulo, o setor imobiliário comemora alta nas vendas. O primeiro semestre deste ano teve um aumento de mais de 50% se comparado com o mesmo período do ano passado. Segundo o Sindicato de Habitação de São Paulo, este é o melhor resultado desde 2013. Raquel veio fazer a vistoria do apartamento que ela acabou de comprar. A euforia e a ansiedade são grandes por conta da conquista. Eu estou bastante feliz e não vejo a hora de pegar a chave já para começar a mexer, colocar minhas coisinhas e deixar tudo do jeito que a gente gosta. Segundo o Secov, Sindicato de Habitação de São Paulo, a venda de imóveis teve alta de 52% no primeiro semestre deste ano, se comparado com o mesmo período do ano passado. Uma retomada das atividades depois de um longo período de recesso, por conta da crise que enfrentou o país. Aproveitando este bom momento, uma construtora está realizando um feirão de imóveis em um shopping de Rio Preto. Os produtos mais procurados têm sido os menores, com até dois dormitórios e 45 metros quadrados, numa faixa de preços que vai a no máximo 240 mil reais. Em todo o estado de São Paulo, ainda de acordo com o Secov, só em relação a este tipo de moradias pequenas, foram quase 5 mil unidades vendidas no primeiro semestre de 2018. Durante o feirão, que vai até domingo, vão ser mais de 500 imóveis oferecidos através do programa Minha Casa Minha Vida, com subsídio de até 42 mil reais. Quando você realmente faz as contas, você vê que realmente compensa deixar de pagar aluguel para pagar às vezes uma parcela, ou essas parcelas de financiamento em torno de 450 a 500 reais. Então, vale muito a pena. Sair do aluguel era o sonho de Jaqueline. Ela tem planos de se casar e não vê a hora de se mudar para o apartamento que comprou. E é uma sensação muito de satisfação, sabe? De gratidão de você ter dado esse passo e ter conseguido. Vale muito a pena. O feirão de imóveis está sendo realizado hoje até às 10 da noite no Shopping Iguatemi, em Rio Preto. Amanhã e domingo, o horário de atendimento é das 10 da manhã às 10 da noite. Amanhã e domingo, o horário de atendimento é das 10 da manhã às 11 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 da manhã às 11